Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou falar sobre o melhor drone para iniciantes, o DJI Mavic Mini. E antes que alguém venha me xingar ou questionar essa minha afirmação, espera aí, deixa eu falar meus argumentos que depois a gente conversa, vocês podem comentar aí que eu vou adorar responder e debater com vocês. Eu adoro interagir nos comentários. E antes de continuar, o melhor lugar para comprar seu drone é claro que é no parceiro do canal, a BH Drone. Eles entregam o drone 100% atualizado, homologado, com garantia e enviam para qualquer lugar do Brasil. Inclusive, eles pegam seu drone antigo na troca. Então, qualquer dúvida, o Instagram, site da loja e contato estão aí na descrição. Corre lá e dá uma ligadinha para eles. Voltando a falar desse carinha aqui, por ele ser o drone mais barato da DJI, a gente espera uma construção um pouco pior que a dos outros. E de fato, quando a gente pega ele nas mãos, a gente vê que sim, ele tem uma construção um pouquinho inferior. Porém, não é uma construção ruim. Ele é todo feito de plástico, um plástico texturizado, não possui rebarba de construção, com acabamento ruim ou até mesmo quinas pontiagudas. Eu sei que vocês gostam quando eu falo isso, mas é a verdade. E o que mais impressiona, quando pegamos ele nas mãos, é o tamanho e principalmente o peso dele. Eu fico assim, impressionado como que a DJI fez isso. E se você abrir ele, deixa eu abrir ele aqui, para mostrar para vocês que aqui do lado, a DJI até escreveu nele o peso, 249 gramas. Isso é impressionante. E o fato dele pesar menos que 250 gramas, um grama a menos, mais ou menos que 250 gramas, é que a legislação considera ele como um brinquedo. Ou seja, você não vai precisar registrar o drone, fazer tipo uma carteirinha de drone, que em outros países precisa disso. Aqui a legislação nossa é igual aos Estados Unidos, abaixo de 250 gramas é considerado um brinquedo. Então assim, é ótimo para iniciantes, porque diminui a burocracia, menos dor de cabeça na hora de voar e aprender. Porém, ser considerado um brinquedo é só perante as leis, porque ele tem câmera melhor que qualquer outro drone de brinquedo, desse que você compra mais baratinho mesmo, importados da China e tudo mais, eu vou falar mais da câmera depois. E a tranquilidade, a segurança que esse carinha te dá na hora de voar é impressionante. É por isso que eu considero ele o melhor para iniciante. É muito simples voar. É só você ligar o controle, abrir o drone, ligar o drone, e com dois toques na tela, ele voa e fica pairando no ar sozinho. E o aplicativo do celular, que é o DJI Fly, é muito completo. Vemos informações como bateria, distância, o modo que o drone está voando, entre várias outras informações. E além de que, os joysticks são muito responsíveis e você sente bem que o drone está em suas mãos. E como eu falei, dá para você ver ele no mapa onde ele está, ou seja, ele tem GPS. Então, com um toque em um botão, você faz o comando return home, que se você perder ele de vista, ele retorna sozinho e ele vai pousar de onde ele decolou. Isso é fantástico, que aumenta aquilo que eu falei sobre segurança na hora de voar. E essa tecnologia embarcada é o principal motivo que torna esse carinha ótimo para iniciantes. Ele te passa uma segurança que vai te deixar empolgado em pegar drones maiores, melhores, mais profissionais e, consequentemente, mais caros. Às vezes, o que começa sendo um hobby para brincar, para fazer uma filmagem da roça, uma filmagem de amigos, vira uma profissão, uma forma de ganhar dinheiro. Que hoje, drone, dá para você fazer filmagens profissionais, inclusive com esse carinha aqui, que já já vou falar da câmera dele. Calma, eu sei que vocês estão ansiosos. Outra coisa muito bacana dele é que ele fica muito controlado no ar, ele fica pairando certinho. Então, pode vir um vento mais forte, que ele não vai levar o drone para o lado, você não vai perder o controle do drone. Eu, inclusive, quando fui fazer uns takes para esse review, voei em meu Phantom 4 Pro, que é um drone gigante, que gera muito vento, voei em cima dele, bem pertinho dele, mesmo assim, ele dá uma balançadinha, mas ele não sai da posição que você deixou, em direção a alguma árvore, algum obstáculo. Isso é bem bacana. É, essa segurança, pessoal, é o principal desse drone. Eu sei que eu já falei isso, mas é porque eu vejo muita gente que fala que esse carinha é caro, mas aí compra um dronezinho mais barato e perde a vontade de continuar, porque voa dentro de casa, beleza, que não tem vento nem nada. Mas saindo para o ar livre, um ventinho faz ele bater em uma árvore, ele é muito fraco, uma construção muito ruim, vai quebrar. E isso vai fazer você perder esse interesse nesse hobby, que, como eu falei, pode virar uma profissão. E agora, falando da câmera dele, que eu sei que vocês querem, e quem compra um drone quer uma câmera legal, a DJI colocou acoplada com um rimbo de três eixos, ou seja, que vai deixar a imagem super estável, uma câmera que é capaz de filmar em 2.7K com ótimas cores e nitidez. Você pode também filmar em 1080p com 60 frames para ter uma imagem mais fluida, mas eu fiquei impressionado com o 2.7K desse carinha aqui, que eu achei as imagens bem vivas. Esse vídeo inteiro está em 4K, então o que eu filmei com esse drone eu tive foi fazer um upscale na imagem, porém mesmo se você não tem um monitor ou uma TV 4K, veja esse vídeo na maior resolução, porque assim a compressão do YouTube é menor, e assim vocês vão poder apreciar mais as imagens desse carinha aqui, que são muito boas, como eu falei. Elas são bem vivas, bem nítidas, então para quem está começando agora, e não sabe muito bem brincar de edição, brincar com correção de cor, ela é bem legal para você fazer uns takes bacanas, claro que você pode colocar isso no programa de editor depois, puxar um pouquinho mais da imagem, porém o que sai daqui já é bem legal mesmo, como vocês estão vendo aí, e aliado ao gimbal de 3 eixos, ela fica bem estável, que é outro ponto que drones brinquedos mesmo, mais baratinhos da China, não tem gimbal, a maioria deles não tem gimbal, muito menos faz a câmera descer ou subir, para você poder ver embaixo, o legal do drone é você levantar ele, fazer um take lá de cima, olhando para baixo, podendo controlar a câmera, e muitos desses drones baratinhos não fazem isso, ela é sempre apontada já em uma certa direção, e pronto, acabou. Outra coisa muito boa dele, é seu tempo de voo, que é de 30 minutos, e seu alcance máximo é de 4 quilômetros, o que para um drone desse tamanho, e principalmente peso, é algo incrível, e te faz querer explorar um pouco mais, quando você vai voando, mas pode ficar tranquilo, que todo drone da G.I., quando você está começando, ele tem um modo beginner, que é modo de iniciante mesmo, que limita a região do drone para 30 metros, e com o passar do tempo, o próprio aplicativo, vai vendo que você está pegando a mãe, está aprendendo, e vai liberando o drone para você, e você tem um alcance maior, em um dronezinho desse, como eu falei, faz você querer explorar mais, isso é bem legal. Uma coisa que eu senti falta nele, foi sensores, ele não possui sensores nem na frente, nem atrás, nem dos lados, ele tem sensor apenas na parte de baixo, para auxiliar no pouso, o que por ser um drone para iniciantes, ia ser legal ter sensores, pelo menos na frente, mas se você pegar o kit Fly More, que eu recomendo fortemente você pegar, eu só não peguei, pois não tinha disponível para pronta entrega, no dia que eu pedi, mas já encomendei separado, isso é legal da BH Drone, eles vendem separado, além de 3 baterias que vem no kit, você tem protetores de hélices, que vai te deixar mais tranquilo, para começar a voar. Esse é um drone que é considerado brinquedo, apenas por seu peso, e também por questão de legislação, eu não considero ele um brinquedo, para uma criança pequena, que está brincando, que brinca de carrinho, e toda hora vai bater ele, ele é resistente, mas eu recomendo para iniciantes, para quem quer pegar drones melhores, isso ele achou de bola. Uma curiosidade, é que lá no Japão, essa legislação não são 250 gramas, e sim 200, então a bateria dele, que fica aqui atrás, pesa apenas 50 gramas, porque só o drone pesa 149, e a bateria pesa 100. Lá no Japão, a bateria pesa 50, assim ele fica com 199 gramas, e na legislação deles, ele é considerado um brinquedo, então não precisa de registro, nem nada. Então um adendo, que é bom falar, que se você vai importar um drone desse, o que eu não recomendo, porque você não vai ter garantia, nem nada do tipo, não imposta no Japão, porque você vai ter uma autonomia, de bateria inferior. Falando sobre preço, ele não é um drone baratinho, assim, de brinquedo mesmo, por isso que eu não acho, que ele é um drone de brinquedo. Eu não gosto de falar preço, por causa, que eu já falei, o dólar variando muito, então eu vou deixar na descrição, o valor que eu paguei, no dia que eu fiz a compra, com o dia da compra também, para vocês terem uma noção. Pode ser que esteja mais barato, às vezes o dólar fechou em baixa, pode ser que esteja mais caro, então ligue para a loja, para você ver quanto que está. Mas eu acho que é um drone, que vale muito a pena, igual eu falei, se você está querendo começar. Se você já tem um DJI Spark, que era o drone que eu considerava antes, o melhor para a gente ser antes, aí eu acho que não vale muito o upgrade não, é melhor você pular para um Mavic Air, que assim vai ser um upgrade mais legal. Mas se é o seu primeiro drone, cara, vai nesse carinha aqui, que você vai achar sensacional, e em pouco tempo eu te garanto, que você vai querer, pular para um drone melhor, um drone maior, um drone com mais recursos, como por exemplo, um Mavic Air, um Mavic Pro, ou até mesmo o Phantom da vida. Mas pessoal, essa foi a análise desse carinha aqui, o Mavic Mini, eu espero muito que vocês tenham gostado, qualquer crítica ou sugestão, se quiser conversar comigo sobre drones, coloque nos comentários, que eu vou adorar ler. Eu sou o Gabriel Tipinho, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.